Evidentemente a questão carcerária é um problema e nós estamos refletindo sobre ela da forma mais apropriada. É necessário ter vagas, é necessário eventualmente ter um filtro melhor. Agora, é inequívoco que existe no sistema carcerário muitas vezes um tratamento leniente, a meu ver, para crimes praticados com extrema gravidade. Caso de homicídio qualificado de pessoas que ficam poucos anos presos em regime fechado. Isso vem, para esse tipo de crime tem que haver um endurecimento.